O senhor quer escutar o que nós vamos falar? Eu não dimito, eu não dimito isso. Mas não escuta o que nós vamos falar, senhor. Eu não dimito que você está com isso como profissional. Eu não dimito, eu não dimito. O senhor quer escutar e eu falar? Como profissional você faz isso. Calma, 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 o senhor precisa ter calma. Aqui, essa bola aqui. Calma, calma. Você se bote no lugar de lacaio. Mas eu estou no meu lugar, não vem com coisa não. Eu estou no meu lugar direitinho. Viu? Me de calma para um pupilo do coronel Ferrier, que é isso? Eu sei que o senhor está nervoso, está aí gritando, se esbaforindo, por causa de uma coisinha de nada. Mas como coisinha de nada? Como coisinha de nada? É, é coisinha de nada. Então vocês querem me tirar da minha posição, botar outro no lugar? Eu não vou ficar nervoso? Mas, tio, é para o bem do time, tio. Vai entrar um cara que é muito melhor do que o senhor. Ele é quase profissional, é até profissional. Muito bem. E a matada no peito? O que que tem? E a matada no peito? Quem que vai se responsabilizar? Mas ele também dá a matada no peito. Eu posso explicar para o senhor? Tente. O senhor quer ouvir? Tente. Então faz o favor de vir aqui e ouvir. Eu falei com o Orlando Tuartes, que é amigo do meu irmão. E ele falou com o jogador aí que é bom para vir jogar só por um dia, só o jogo de amanhã. Porque a gente ganhando o jogo de amanhã, ganha o campeonato. E ele vai jogar na sua posição. E o senhor joga em outra posição. Qual é o problema? E amanhã é decisivo. Confio ainda no meu chute de peito de pé. Não interessa o senhor, confio que o senhor... Comandando o ataque. Não, o time já resolveu, todo mundo já resolveu. E o senhor tem que se curvar, ele vai jogar no seu lugar. Ah, sim? E quem é que deu a ordem? Foi o Betinho, que é o capitão do time. Ah, foi o Betinho? É, foi o Betinho. Quer dizer que eu vou obedecer a ordem de um menino de 12 anos? Não sei, o senhor se entende com ele. Eu vou falar. Não quero saber. Eu vou falar com a mãe dele. Se entende com ele. O que é isso? Estão pensando que vocês estão lidando com o moleque? Quem é isso? Alô? Quem é que está falando aí, por favor? Um momentinho, faz favor. Você está me aborrecendo essa batida de perna. Porque não é batida comum. Você vê as pernas. Alô? Quem está falando? É da casa do Betinho? É da casa do Betinho? É a mãe dele? Meus parabéns. Escute. Aqui que está falando é o coleguinha dele. É. É Carlo Bronco Dinosaulo. É, senhora. É, não. Eu precisava falar com ele. Sei. Não é respeito de um ponto de geografia que nós não discutimos direito? Não, não. Eu não posso ir aí, porque eu estou com um catapora. Ele pega. Catapora. É. Eu não posso. Faça favor. Chama ele, dona... Betinha. A mãe dele é Betinha. Ele é Betinho, né? Alô? Como é que é, Betinha? Como é que você bebeu, ué? Hã? Ou você bebeu, ué? Você bebeu, ué? Ou você conhacou? Você quer conhacou? Bebeu conhacou? Hã? Que negócio é esse me tirar da minha posição? Hã? Ah, vai tirar? Ah, vai me tirar e botar outro? Então, você me devolve a bola de gude, olho de boi que eu lhe dei. Lidar com criança é isso que dá. Viu? Você não pode ficar assim, seu Bronco. Afinal de contas, se a gente tem que ganhar esse campeonato, o senhor vai ter que fazer um sacrifício. E afinal de contas, o senhor não vai deixar de jogar no time? Apenas o senhor vai ficar na ponta. Ah, é? Quem fica na ponta é bailarina, eu não sou bailarina. Tio, não faz drama. Tio, o senhor sabe que não é ponta de bailarina, é ponta direita, igual o Garrincha. Ah, quer dizer que o seu tio também tem perna torta? Também é essa? Bisutamente, não vou aceitar isso. Bom, o negócio é o seguinte. Ou o senhor aceita, ou então a gente vai perder o jogo e não vai ganhar o campeonato. O senhor tem que se sacrificar um pouco, meu Deus do céu. O que que custa? Qual é o drama de mudar de posição? Por que que você não muda a sua posição? Mudo? É só ser outro goleiro que fecha o gol que nem eu. Eu mudo. Mudo. Ah, é, não dá. É, não dá. É, não dá. Ou você fecha o gol, não deixa de entrar o sol, né? Por isso que dentro do gol a grama tá murcha. Ah, tipo, falar em grama. Olha, o ano que vem nós vamos ter que escolher outro campo pra fazer o campeonato, porque o pai do Betinho disse que não vai mais alimitar jogo nenhum no jardim da casa dele. Cara, miserável. Só porque eu sentei em cima do canteiro de rosa. É. É. Mas no tempo que nós jogávamos pelada na rua, viu, nunca houve esse problema. Ah, não houve, não houve esse problema, não houve esse problema. Não houve esse problema? Porque não era o senhor que ia buscar a bola cada vez que caía dentro do açougue do seu Manoel? Ah, o Bajir Babeira entrou no açougue pra pegar a bola e trouxe uma bexiga de boi. O que é que tem? Pode se enganar? Não se pode se enganar agora, ok? Ah, sem se enganar. Eu não me engano. Por isso que eu tenho que ficar dentro da área distribuindo o jogo. Ah, distribuindo, distribuindo. Bom, eu vou lá. Se eu pegar, é por favor do time, se nós não pusermos esse jogador, nós não vamos ganhar o campeonato. E ele já vem vindo. Se nós fizermos ele voltar, vai ser chato pra nós. Sei. Está bem, eu concordo. Vocês querem enterrar o time, vocês enterram. Tá. Eu concordo. Eu vou enxerar essa bola que está meia murcha. Tá. Eu vou procurar o homem que ele já deve estar lá trocando de roupa. Vai, depressa, vai enxerar. Você está vendo como está murcha? Ela não voltou. Vai. Logo. Imagina quando ele souber. Peraí que eu vou buscar. Ele já deve estar pronto. Não, 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 não. Ele não. Por quê? Não vai buscar o homem. Ele já deve estar pronto. Vem, vem, faz favor. Pode entrar aí? Vai. Vai. É, olha, você não sabe o favor que você está fazendo com o nosso time, porque o seu Bronco estava crente demais, então não querendo dar um susto nele. Imagina o susto que ele vai levar quando vir o Pelé aqui, vai falar assim, esse cara vai me substituir. Prazer é meu estar aqui. Depois o Orlando Duarte me falou, vamos lá, você vai lá, dá uma vitrinha, passar o pessoal, e eu estou aqui. Olha, muito obrigado, você desculpe o trabalho, eu sei que é até ridículo fazer o Pelé vir aqui para brincar no nosso time, mas olha, muito obrigado. E olha, se ele não reconhecer, se o seu Bronco não reconhecer você, você se fecha, não conta nada, tá? Pode deixar para a minha cabeça. Tá, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Olha, vá, ó, 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 ó. Não está muito cheio aí. Maquié, maquié, maquié. Eita, esse aqui, esse aqui que vai jogar? É, é esse. Infelizmente não vai estar. Não vai dar o seu ar, certo? Olha aí, tá tudo meio mole. Você vê, a gente percebe que nunca fez um individual. Faz, faz mais ou menos uns dois anos que eu não faço. É tal coisa. Vocês querem enterrar o time. Pode, filhote. Você desculpa, mas eu estou na minha posição. É, eles me convidaram, eu também estou na minha posição. Você vê, você vê, eu não posso entrar, botar o time no campo, que me falha na hora H. Eles querem botar assim para comandar. Não pode. Não pode. Você não faz um individual faz tempo. Faz dois anos, mais ou menos. Numa corrida comigo, não chega nunca. Vem aqui. O que você acha? Vem aqui. Eu vou só virar coisa com você. Vamos ver se você sabe chutar a bola aqui, ó. Aqui está a bola. O guarda fica aí. Não sou eu que vou chutar, não, é ele. Sai daqui. Mas é ele que vai chutar, peraí, peraí. O seu goleiro. Você vai botar essa bola do que você chutar, tá bom? Devagar. Não, porque eles fazem a confusão, não é? O bloqueio. A confusão. Chuta, chuta. Não vai dar, não vai dar. O homem pegou a bola, não pode. Ele é bom goleiro, né? Ele é bom goleiro, por isso que pegou. Mas que bom goleiro, não é isso? Que filhote. Olha o seguinte. Olha aqui, ó. Olha aqui, vou fazer o seguinte. Nós vamos fazer agora aqui. Eu vou te ensinar como é que é o negócio. A paradinha, a paradinha. Você vai dar uma paradinha? Você vai bater um pênalti. Você vai bater um pênalti. Certo? Um pênalti. É, a paradinha. A paradinha? É, você vai ter que dar uma paradinha aí. Eu quero ver que você bate o pênalti. Eu vou te ensinar a ele. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender. Ensine o senhor que é cobra aí. A paradinha é essa aqui. A paradinha é essa aqui. Você tem que chegar e fazer isso aqui, ó. Você tem que fazer isso aqui, ó. O jogo? O senhor quer fazer de novo? A paradinha é só dois, sabe? Hã? Deixa eu ver o senhor. Eu vou fazer o... Você tá nervoso? Deixa eu tentar. Também o senhor é um problema, né? Na frente do senhor a gente tem que ficar nervoso, né? Acho que você tá preocupado. É natural, é natural. Dá paradinha aqui. Vou correndo e... Faz a confusão da área. Faz a confusão da... Ah, torpeiro! Agora... Não, não, não. Não, não. Isso é secar, é sério. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu quero que o senhor me desculpe, obrigado, quero que o senhor me desculpe, não tem nada, escuta, então dá uns controles, eu quero ver se você é bom de controles de bola. Então, você já me viu fazer isso? Pô, tá bom, agora faz o seguinte, você tem que fazer mão-chute, mão-chute, mão-chute. Seu bloco é melhor o senhor deixar pra depois fazer? É, acho que já tá bom. O que o senhor achou, seu bloco? Pra mim acho que não vai dar, viu? Se vocês querem, vai pôr no time, mas... É, eu achava que era bom botar no time, sabe, seu bloco? Depois eu fui convidado, eu acho que eu devo jogar também. É. Vocês que sabem, vai... É, o senhor vai buscar a camisa dele, por favor, e deixa a gente... Dá umas cabeçadas, vamos ver aí. Fica no gol aí? Fica. É. Eu vou buscar o... Vai buscar a camisa dele, que é melhor que o senhor faz, sabe? Na alguma coisa ele tá mais ou menos. Eu não falei. O senhor bloco é tão distraído que ele nem notou que tava falando com o Pelé. E agora, nós vamos contar pra ele quando ele voltar? Não, primeiro vamos bater um pouco de bola, depois a gente conta pra ele. Primeiro vamos se divertir um pouco. Eu sou juiz, vai. Eu sou juiz, vai, vai. O negócio do carro já tá pronto. Quem é que eu permitiu jogar futebol aqui na sala? É, gordo? Não, não foi ninguém, senhor Telo. O senhor desculpe. Como não foi ninguém? Não foi, a gente tava só... Já falei mais de mil vezes pra você que eu não quero jogo de futebol. Foi você que autorizou? Não, foi assim, um... Todo mundo. Vem aqui. Sim, senhor, seu Telo. Pronto. Assim você aprende. Você, sogra, vem aqui. Quantas vezes tenho que lhe falar que a sala de jantar não é uma piaça? Não é piaça, é praça. Aí vai, não, não, vai. Depois o senhor fala que não é inimigo dos esportes, né? Fica se queixando aí que eu desenvolvo mais a mente do que o físico. E o senhor, vem aqui, desculpe, eu não tenho o prazer de conhecer, mas também me admiro. O senhor deveria ter um pouquinho de vergonha, um senhor adulto, grande, enorme, jogar futebol com essas crianças. Me convidaram. Não, me convidaram com sincima nenhuma, você me desculpe. O senhor não tem direito de entrar na casa de uma pessoa e começar a jogar futebol com futebol. Ora, se o senhor fosse um caco, um pené, uma coisa dessa, ainda... O senhor não vai pedir. Há um sujeito que... Dizem que não é ele. Não é ele. É ele. É ele. Ah, ah, ah. Ante, eu desculpe. O príncipe, as vezes, está fobado. Eu estou emocionadíssimo. Um prazer é todo meu. O senhor sabe que eu já vim com o número 10, para o senhor ver que sou eu. Mas é emocionante ter o rei em casa. Eu, sinceramente, estou muito emocionado. Desculpe não ter a grama aqui, mas amanhã mandam botar a grama. A grama aqui, eu... Não precisa se preocupar. É um prazer ter ele aqui. Por que o senhor veio aqui? É o seguinte, eu vou explicar para o senhor. É que eu conheço muito o Orlando Duarte. Ah, sim? Ele também. Então, nós pedimos para ele vir aqui para dar um susto no seu Bronco. O seu Bronco pensa que ele vai roubar a posição dele no time da rua. Oh, mas veja, toma jeito. Onde vai se incomodar o rei Pelé para vir aqui em casa para dar um susto no Bronco? Não, não é incomodo, não é? Olha, o mais engraçado, o mais engraçado, é que o seu Bronco não reconheceu que ele é o Pelé. Ah, não! Esse que faz esse meu cunhado é meio assim. Dá licença para falar uma coisa. Ah, meu Deus. Sabe como é? Eu aproveito da occasione, eu quero serciato, de perguntar isso. Mas talvez se lá no Santos não saiba. Eu na Itália já fui um grande jogador. Era um armador, não é? Era um famoso trio. O meu nome, no tempo que eu jogava, era um nome consagrado. Eu chamava um provolone. Aliás, era um trio famoso. Lasagna, linguiça e provolone. Era uma beleza. A gente se misturava tudo. Se eu fazia um parmesão insieme, pronto. Mas sabe que eu gostaria de dizer, de perguntar, sabe? Será que não tem oportunidade ainda de, digamos assim, poder jogar um pouquinho assim? Sei que estou pedindo uma coisa meio difícil. Mas se eu gostaria de voltar a jogar um pouquinho... Opa, é. Bebeu é? O que houve? Esse aqui é meu filho. Ele não repara, não. Está vendo a cara dele, infelizmente. Ele nasceu assim. Há muito tempo que o senhor não joga? Bom, já faz uns anos que eu não jogo, não? Mas eu acho que... É meio difícil. O meu senhor já deve estar um pouco fora de forma. É, estou um pouquinho. Um pouquinho de barriga. Mas quem sabe, talvez com umas 500 voltas do campo, a gente tira meio quilo. Sabe, eu gostaria de, talvez, encrenar outra vez. Agora, o futebol agora parou de correr, entende? Pois é. Agora não é mais coisa. Eu sou parado ali no meio, então pode ser, né? O futebol está para mim. Quer dizer que não é mais o homem que corre. Corre a bola e o homem fica parado. Eu sou parado mesmo. Não, mas eu estou brincando. É um pouco difícil. Não, mas se ele posso lhe mostrar alguma coisa? Eu faço assim, ó, 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 ó. Está vendo? Quer dizer que ainda estou em pau. Não é? Quer dizer, ainda poderia, não é por nada. Eu gostaria, só que fazer uma surpresa à minha mulher, a Helena. Eu quero que ele ainda me veja na grama. Olha, seu talo, você vai me desculpar, mas acho que o seu caso não é futebol, é jockey-clube. É jockey-clube. Depois eu converso contigo no teu quarto. Eu vi, ó, é só isso. E tu acha que não tem possibilidade nenhuma? É, é um pouco difícil, né? Agora é um pouco difícil. Sim, eu gostaria mesmo, sabe, de voltar outra vez. Muito treino, muito treino daria. Mas o senhor não tem tempo de treino, o senhor trabalha. É claro, eu vendo grampos, sabe? Aliás, eu não preciso. Mas tem gente que precisa de grampos. E a gente fica... Então seria que a gente podia dar ainda um joquinho entre nós? Só para animar um pouquinho... Isso! Opa! Tá vendo? É isso! Opa! Não faz mal, não faz mal. E lá, volta sozinha. Vamos ir um pouquinho fora, mas depois volta. Não me faça isso! O que é isso, rapaz? Para pegar a bola e não me faça isso! O que é isso? Por que não faz isso? Para me ensinar um menino errado aí, rapaz? O que é isso? Menino errado, sim, menino errado. O que é que você entende para estar ensinando, hein? Desculpe, é o seu nome, por favor? Meu nome é Edson. Edson. Deixa o Edson errado aí, rapaz. O que é isso? Eu não estava ensinando nada, é errado. A gente estava conversando, encontrei o rapaz aqui. Mentira, jogador de futebol. Diz que jogador de futebol. É. E jogava com bola quadrada na Itália. Bola quadrada. Fala besteira, uma cretina. Eu estou brincando. Uma vez, sabe, Edson? Você sabe que... Uma vez, ele lá na Itália estava jogando a bola. Jogou tão bem que a bola sumiu. Por quê? Deu um chute muito forte na bola. Não, entrou no caramanchão dele. Engraçado. Mas como é isso? Não, 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 não. Fica calado, cretino. Imbecil, vagabundo, toma vergonha. Fala assim na frente dos outros. Eu falo, senhor. Escataraquia. Analfabeto. Mussolini. Eu estou tentando um buzegato. Um buzegato é você. Comerência. Comerência. É isso mesmo. É isso mesmo, só o cretino. Ninguém se impressiona mais com isso, viu? Cretino. Se eu não tivesse feito uma promessa para o coronel Terrier, eu te liquidava. Qual é a promessa? Você não deve ficar nervoso, senhor. Você não deve ficar nervoso, senhor. Mas não é, me irrita esses nervosos. Ele quando entra na área fica nervoso, assim. Se joga, você é um cretino. Se você tivesse olhado bem, ainda está falando do rapaz, mas não vê o porte dele, o porte atlético, a maneira de chutar a bola. Mas, meu filho... É. Eu quando comecei, também era ruim assim, menino. Viu? Seu bloco. Precisa ir devagar. Eu era assim, duro, duro, duro. E não saia do lugar. Mas é aos poucos, né? Você vai ter uma surpresa que eu não quero nem falar. Mas, quer saber, eu conheço isso. Conheço isso. Sim. Sempre joguei bola. É. É, não é? Eu vou. Claro que sempre jogo. Você sempre deu bola, aliás. Você não repara muito. Mas esse meu cunhado é meio... Um pouquinho meio... É, só de casa. É, não vai reparar, né? Eu posso saber o que está acontecendo aqui fora? Que tem uma multidão parada aí em frente. Tem uma multidão aí? É. Mas quem é que divulgou o meu endereço? Eu não acredito. Ai, que maravilha. Ai, que beleza. Ai, eu estou tão emocionada. Eu nunca podia imaginar... Ai, como ele é lindo. Ele mesmo, é? Ai, não é possível. Você está acertado. Imagina, nós estamos loucos de alegria. E eu também. Ai, que emoção. Eu também. Eu também. Todo mundo está sendo super satisfeito. Agora, faça uma coisa. Você pode, se quiser, tomar um banho lá em cima, mudar uma camisa, pegar uma minha camisa italiana, daquelas bonita, aquela que salvei do incêndio, e jantar conosco. Claro. Tá bom? Mas, infelizmente, não dá para me jantar. Por quê? Eu tenho que ir para a concentração essa noite. Ah, sim? E eu não posso ficar aqui, infelizmente. Mas que lastre. Vamos deixar para outro dia. Não, mas, mas, fala bem que nós não usamos isso. O quê? Concentração? Ele pensa que é. Mas ele tem que se concentrar, vá por mim, eu sei, tem que se concentrar. Então, lamentamos muito. Então, esperamos outro dia. Outra oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado por ter vindo aqui em casa. Olha, tem um abraço em casa, viu? Um beijo da minha vida. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, sabe que eu gostei muito da sua escola de bola, viu? Gostou dele? Gostei muito. Pode dar certo. Ele pode melhorar, não é? Não posso substituir o senhor amanhã. Só tem que jogar, meu irmão. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Me ensina a paradinha mais uma vez. Só para você ver, mas repara bem no jogo de tapeação daqui para cima. Você faz assim, ó. Ah, muito obrigado, viu? Parabéns. Felicidade, viu? Boa sorte. Obrigado. Claro, esse menino aí, isso é um exemplo para você. É claro. Isso é humildade. Claro, é humildade. É um camarada humilde. E você deveria aprender a ser humilde. Será possível que você não percebeu quem ele é? Mas será possível, é claro. Você não percebeu que você é um rei do futebol, não é? Mas não é um pouquinho, cara? Mas como que é se você tem um pouquinho de inteligência? Você teria compreendido que você perdeu a maior oportunidade da tua vida. Esse homem que sai agora nessa porta é nada menos que o rei Pelé. Pelé? 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 Obrigado.